E aí galera, firmeza, aqui é o Mario Bigode, trazendo mais um vídeo de Garden Warfare 2 pra vocês E hoje a gente vai continuar aqui as missões diárias do zumbi sortudo E é o seguinte, eu não tinha percebido, vocês comentaram, eu fui prontamente verificar E realmente, o chapéu que a gente pega logo no primeiro dia, vale pra todos os personagens Então, por exemplo, aqui no milho a gente tem também o chapéuzinho do Leprachá Olha só que legal, o do milho, bem legalzinho o do milho Fica um negocinho lá no curuco dele, ficou bem legal Então vamos lá, vamos fazer alguma missão que eu não sei como é que é Vamos ver como que vai ser essa missão Eu espero que seja algo diferente do que a gente tá tendo no Garden Warfare As missões do Garden Warfare 2, que são sempre aquele radar Onde mostra a localização das coisas, etc Eu espero que seja dinheiro, porque eles estavam falando que a gente vai caçar tesouro Vamos lá Vou falar com o senhor sortudo Você voltou Chegou a hora de encontrar o ouro? Chegou, né? Não sei O único jeito de encontrar o ouro é usando o chapéu do Leprachão Deixa eu subir um pouquinho meu monitor aqui, hein, galera Tô olhando muito pra baixo pra gravar Aí Nossa Não, esquece E deixa eu diminuir a minha face Quem é que eu sempre esqueço, né? O único jeito de encontrar o ouro é usando o chapéu do Leprachão Tá, já li isso, li isso duas vezes, né? Eles conseguem uma visão especial Então não esqueça de colocá-los antes de começar a procurar pelo local de escavação Volte todo dia enquanto eu estiver aqui E se quiser encontrar mais ouro Então ele vai dar ouro Tudo pronto pra começar? Bora É, detector de ouro, cara A mesma mecânica que a gente teve em todos os eventos desses tipos de NPC que fica ali Foi assim no Halloween Foi assim no Natal E tá sendo agora no evento do Zumbi Sortudo É lá dentro da subúrbia Ó, já estou ouvindo o barulhinho Até que vai ter um NPC pra gente Inteligência artificial pra gente destruir Cavar, opa Bom Espero que seja um tesouro Vamos lá Só isso de diferente Tesouro 10 mil É, eu estava com 750 mil Eu lembro que eu estava com 750 mil É isso 10 mil moedas Por que não 50? Bom Deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui Poderia vir mais, né, cara? Num Não sei 10 mil moedas A gente Não tem muito poder aquisitivo nesse jogo aqui 10 mil moedas Assim 10 mil moedas Ah, você vai falar pro seu amigo que parou de jogar o Garden of Fair Vai lá Você vai ganhar 10 mil moedas por dia 10 mil moedas Você faz aqui, ó Rapidinho Você pega aqui, ó E faz as missãozinhas aqui No modo Um jogador Você faz rapidinho essas missões aqui, ó Algumas delas, né? Tem umas que tem que ser no multiplayer mesmo Mas Você faz bastante coisa Rapidinho Ah Mas É engraçado Por que que o Popkin fica regulando tanto moedas nesse jogo? Eu estava com a esperança que eles Assim que eles pararam de produzir conteúdo Eles Mostrariam pra gente Ah É Eu falaria assim, ó Toma aí um monte de moedas Se divirta E etc Eu pensei realmente que isso acontecia E olha só Aquele pacote de 25 mil Sumiu Sendo que ele não estava escrito o tempo limitado Não foi? Ó Não tem pacote de 25 mil Eu queria gastar nele Mas não estava escrito o tempo limitado nele, né? Deixa eu mostrar uma coisa aqui sobre moedas pra vocês Inclusive eu vou fazer um vídeo Eu gravei já o vídeo Onde eu falo sobre a EA Eu não falo sobre Especificamente sobre O Garden of Fire Mas eu pego ele como um grande exemplo Eu vou falar sobre As políticas de monetização da EA Que é a empresa que Publica o jogo Não é a PopCap A PopCap também tem a sua influência nisso Mas Eu vou falar especificamente sobre a EA Ah Olha só, galera Até agora eu não entendo esse tipo de coisa Nem nesse jogo Pra você pegar 2 milhões e meio de moedas Eles te cobram quase 60 dólares Eu tenho um EA Access E aí tem um descontinho São 65 dólares Pra você ter um EA Access Me falaram É que tá Minha live tá americana Eu tenho que trocar pra Voltar pra real Me falaram que é Por volta de 130, 120 reais Esse valor de 2 milhões e meio Na moral Se, por exemplo Um milhão de moedas Custasse 5 reais Eu gastaria dinheiro aqui Eu compraria Eu teria gasto Além dos 200 reais Que eu gastei comprando o jogo Eu teria gastado Gasto uns 20, 25, 50 reais Durante esse ano A mais no jogo Pra comprar moedas Tem que ser baratinho Tem que ser Eu ainda vou fazer Nesse vídeo que eu Que eu falo sobre a EA Eu não falo especificamente disso aqui Mas Ainda quero tratar esse assunto Tá Bom, galera Hoje Ainda vai ter um vídeo Muito legal Vamos esquecer Essas coisas chatas Do PVZ Hoje a gente vai ter Um vídeo aí no canal Mais tarde Talvez à noite Que eu falo um pouquinho Sobre Faz parte da história Do PVZ Um vídeo bem legal Não vou falar sobre o que é Mas é um vídeo curioso Que eu falo um pouquinho Sobre a história De criação do PVZ Espero que vocês assistam Você que tá assistindo Esse vídeo agora Que deve estar saindo Por volta de meio dia Não sei À noite No final do dia Fica esperto aí no canal Que eu vou postar Mais um vídeo E aí É um vídeo mais de curiosidades É bem legal Bem interessante Tem um gameplayzinho Mas é sobre curiosidade Sobre a história Do Plants vs Zombies Então é isso galera Muito obrigado a você Que assistiu esse vídeo Vou ficando por aqui Um grande abraço do bigode E tchau E aí